O Raminhos não sabia que ele se dava tão bem com as pessoas da altura dele. Vocês já vão perceber do que é que eu falo. É o Raminhos com a equipa de basquetebol do Benfica. Quando amanhece logo no ar E agitamos sem crer E mesmo a dia Vem devagar Para te ver E já rendido Ver-te chegar Nesse mundo O que estás aqui a fazer? O que é que eu... Então vim passar o dia contigo pá Hoje vim passar o dia contigo Mas eu tenho treino Raminhos Então mas eu vou treinar contigo Vá despacho Faço-te uma massagem Estás mais forte e tudo pá Espera lá fora Está bem Espera lá fora Vás lá se faz chover Vás lá Está bem Mas olha O preciso é de uns boxers Arranjas-me uns boxers Que eu esqueci-me dos meus Posso ir procurar Ficam-me justinhos se calhar Mas eu vou... Não te preocupes que eu vou procurar os boxers Não vai lá Vai de lado E vocês também Saiam todos Faz favor Então agora Vamos tomar um pequeno almoço Depois vamos para o treino Pode ser Então se calhar vamos no meu carro Não achas melhor levar o meu? Eu tenho que ir buscar um colega de equipa No meu carro cabe toda a gente Então eu vou sempre a larga Qual é o stress? Andá lá Se calhar isto não foi assim muito boa ideia Isto... Não sei se... Vamos todos assim Vamos embora Isto vem Isto vem Oi Oi Carlos depois metes-me aí a primeira Quando for para meter a primeira Tu metes a primeira Vamos embora Não te ponhas a comer muito Vamos treinar agora E vamos correr muito Durante o frango Sabias que o Fred está cá há 10 anos Não fala português? Percebe tudo Mas não fala Percebe-se tudo em português? Gosto Gostas de estar cá em Portugal? Gosto E de jogar no Benfica? Gostas de jogar no Benfica? Gosto Queres ir violar umas velhas a seguir? Gosto 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 Pelo caro Pá Pá Peixe Obrigado Tchau Tchau Vamos lá. Quem é que é o gajo maior que vocês têm aqui? É o Ifica, com 2 metros e 8. Não, não, não estou a falar desse maior. Estou a falar do gajo maior. Maior, maior. 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 Quem é que é? Com certeza que sabe quem é que é. Não é isso tudo que eu já disse? Não é isso tudo que eu já disse? Vamos repetir, então? Temos. Fica bem, então. Fica. Tchau. Ai, ai, que dia. Quando amanheces, logo no ar... Continua, continua. Isso é juntar o... Acorra, amigos, por favor, pá. Tu não tens amigos? Claro que tenho amigos. Ó, Fred, junta-te aí à malta. Ó, sim. No mesmo dia Vem devagar Para a TV Ui, quem é que foi agora? Tudo bem? Fica. E aí Obrigado.